Salve galerinha, aqui quem tá falando com vocês, é o Japinha e galerinha, mais um item limited, o GC galera, galera, esse item já está disponível agora com 500 cópias, beleza? Pra pegar esse item, pessoal, é aqui nesse mapa, certo? Eu vou entrar aqui no mapa e vou explicar pra vocês o que tem que fazer pra tentar obter esse item, beleza? Então pessoal, já tô aqui no mapa aqui, beleza? Ó, tá de boa aqui que o pessoal não tava fazendo a limpa aqui, que é, nós é bom. Então galera, pra ganhar esse item, está aqui, esse item é um item novo, você tem que estar ganhando, tem que, tem que, tem que, tem que, engaguejou. Você tem que ganhar 10 troféus, galera, pra tá ganhando ele, beleza? Como você ganha 10 troféus é aqui, ó, finalizando aqui o tempo, aí você vai ganhar o troféu, beleza? Aí você ganha o item, você tem que ganhar 10 partidas, beleza? Quando acaba aqui, tipo, zero, você ganha uma partida, aí conta aqui pro troféu, uma, duas, três, você ganhou 10, você vem aqui e reivindica o seu item, beleza? Ou então você gasta 500 robux e ganha, o que é melhor pra você. Aqui, galera, tem esse outro aqui também, se você ganhar uma partida aqui, ó, 60 minutos, você ganha esse. Esse aqui, você tem que ganhar 3 troféus pra tá, é, ganhando ele. Esse aqui, 7 mil pontos aqui, a gente tem que ficar de olho aí, galera, que os bichos tá vindo, e se eu morrer os caras vão ficar bravos comigo, beleza? Mas esse novo item aí, é isso aí, eu vou sair aqui, senão o pessoal vai perder e vai ficar bravo. Fala lá, ó, já pintou aí, né, morreu. Certo, galera, então é isso, pra pegar esse item aí, você vai ter que ganhar 10 troféus, beleza? Ó, e agora tá mais fácil, galera, porque eles tão pondo escudo aqui, ó, mas o tanto de zumbi ali na cabeça do cara lá, ó. Tem um prédio de zumbi na cabeça dele lá, ele vai morrer, ele vai morrer, não ia ganhar a Valkyrie, mas o cara é ruim, ela vai morrer, vai morrer, vai morrer. Valeu, galera, vou tá deixando o link do item, link do mapa, descrição desse vídeo, pra quem quiser tentar pegar esse item, beleza, galera? Então é isso, galera, quem gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal. Valeu, pessoal, até a próxima, fui, adiós e tchau! Vou correr, rapaz, é fora daqui.